Cinco forças competitivas de porta, tá? Eu tenho que analisar, por exemplo, o poder de barganha do meu consumidor. O meu consumidor, ele tem mais poder de negociação? Não. Vai depender do produto. O concurseiro, ele tem muita força. Quem bota um professor de concurso em sala de aula é o concurseiro. Mas na faculdade, o nosso poder de barganha é menor. Às vezes o professor nem tem uma boa didática, mas se o professor tem doutorado, ninguém consegue tirar o professor. Vocês já prestaram atenção? Então, dependendo do produto ou serviço, o consumidor pode ter mais ou menos poder. Isso aqui é melhor aprender sempre nas questões, tá? Mas você precisa saber o poder do consumidor, poder do concorrente, tá? Ou concorrentes atuais, tá certo? Então, poder de barganha do consumidor, poder de barganha entre concorrentes, tá? Isso aqui, eu queria que vocês colocassem aqui também fornecedores. Porque aqui é uma diferença de doutrina. 90% das questões falam de poder de barganha dos fornecedores. Se eu tenho muitos fornecedores, quem manda sou eu. Porque eles ficam querendo brigar, eles brigam entre eles, para poder oferecer preços mais baixos. Se tem poucos fornecedores, quem manda são eles. Porque como estão poucos, e tem muita gente demandando os produtos dele, termina aumentando. Por exemplo, por que a água é barata e o diamante é caro? Porque tem menos diamante e tem mais água. Então, tem mais fornecedores de água. Então, o que é que acontece com o preço da água? Diminui. Tem menos fornecedores de diamante. Então, o que é que acontece com o preço do diamante? Aumenta. Tudo é uma questão de oferta e demanda. Então, se eu tenho mais fornecedores, eu tenho mais poder. Se eu tenho menos fornecedores, eles têm mais poder. Poucos livros falam de poder de barganha entre os concorrentes. A maioria fala de fornecedores. Eu tenho que analisar também a concorrência atual. Se a concorrência atual é muito forte, se eu sou melhor que o meu concorrente, se ele é igual a mim ou se ele é melhor. Eu tenho que analisar entrantes potenciais ou ameaça de novos concorrentes. Se eu tenho muitas barreiras, tipo, o investimento inicial é muito alto. Será que é fácil surgir um novo concorrente? Não, porque poucas pessoas têm dinheiro para investir alto. 10 milhões, 15 milhões. Se a legislação for muito exigente, também vai ser uma barreira. Se, deixa eu ver, um conhecimento técnico muito especializado, também é uma barreira. Quanto mais barreiras eu tiver, menor a probabilidade de surgir um concorrente. É como se fosse assim, quanto maior o seu muro, maior a probabilidade de surgir um concorrente. Tá? E eu tenho que analisar meus produtos, os serviços substitutos. Se eu vendo carne, eu não posso apenas me preocupar pelo preço do concorrente da carne. Eu tenho que me preocupar pelo que vende frango, pelo que vende salsicha, mortadela, que vende sardinha. Porque fácil, fácil, o meu produto vai ser substituído por outro. Ficou claro? Ficou claro? Ficou claro?